Oi pessoal, hoje a gente vai fazer uma deliciosa salada de macarrão com frango desfiado, que é prato único, refrescante, econômica e ideal para aquele dia que você quer sair, passear ou curtir seu dia, chegar em casa e a comida está pronta. A gente prepara de véspera e no dia seguinte ela está mais gostosa. E para começar a gente vai usar a mesma panela que a gente cozinhou o macarrão para refogar o frango e intensificar o sabor dessa nossa salada. Mas vamos lá aprender o passo a passo. Cozinhando o pene e vou respeitar o tempo de cozimento da embalagem. O macarrão. Ó, no mesmo caldeirão que eu cozinhei o macarrão, se você tiver uma cozinha na panela mais baixa, é até melhor, tá? Eu coloquei bastante azeite e alho espremido. Dá uma mexida para ele soltar. Dourou, a gente coloca a cebola, mexe bem e abaixa o couro que é para esse alho não queimar. Vou entrar com o frango desfiado. E agora a gente dá uma refogada no frango. Vou colocar um pouquinho de caldo só para deixar mais saboroso. Um pouquinho do caldo, ó, chupou fundo e aí o franguinho fica mais gostoso ainda. E agora eu já vou misturar o macarrão e o frango na mesma travessa que eu vou servir a salada. Bom, e agora a gente vai deixar esfriar. Aí eu vou até colocar um pouquinho na geladeira para acelerar o processo, né? E enquanto isso, a gente vai preparando os outros ingredientes e dando uma espiadinha nos cards que eu vou deixar aqui para vocês. Um pedaço de presunto inteiro, a gente vai cortar em quadradinhos. Vou também cortar os champignons, tá? Para ficar mais fácil de pegar e mastigar, né? Se for muito grande, você pode até fatiar. Ou se quiser deixar inteiro, também pode deixar. E eu vou juntar aqui, ervilha, essa daqui é ervilha congelada, eu já cozinhei, mas você pode usar em conserva também, em lata, tá? Já amornou. Geralmente, se ela já está fria, eu já vou colocando tudo aqui dentro, tá? Mas dessa vez não deu. Então eu vou colocar... Vou colocar raspa de limão siciliano. Você pode usar qualquer limão, tá? Salsinha, pode ser cheiro verde, pode ser coentro e azeite. Bastante azeite. A quantidade sempre é bom você ter no seu gosto, tá? Mas depois que a gente misturar, vai dar para ter uma noção melhor. Essa salada rende super bem porque a gente usa vários ingredientes. E como eu fiz tudo meio a olho, eu vou colocar na descrição do vídeo as quantidades aproximadas que eu estou usando, tá bom? E aí aproveita, vai lá, dá uma olhada e comenta para a gente qual ingrediente você usaria na sua salada de macarrão com frango desfiado. Resolvi colocar um pouco de passas. Um pouquinho de pimenta do reino. E agora eu vou provar o sal. Mais um pouquinho de sal. Agora vamos misturar. E para finalizar, umas lascas de parmesão. Agora vamos misturar. Bem de leve, ó, para não desmanchar as lascas. Olha como ela está úmida. Sinal que ela está com bastante azeite, tá? Não pode ficar seca. Está pronta. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, né? E se gostaram, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem as notificações e vem ser feliz com a Angelita. Eu espero vocês na próxima receita. E se inscrevam no canal.